Esse vídeo é um oferecimento da loja G-Best, lá você encontra as penas a partir de 1 dólar, então corra aqui abaixo na descrição e garanta já o seu. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, o seguinte, atualização 2.6 do Venglory acabou de chegar e junto com ele várias novidades, inclusive a nova skin lindária da Sky Motobike. E é justamente ela que iremos atrás hoje aqui nesse vídeo, abrindo o baú especial da Sky Motobike. Esse baú aqui está custando R$199,00, tem no momento quase R$4.000,00 ali, R$3.748,00 Ice. Eu estava com mais que isso, estava com quase 8, mas acabei comprando as outras skins e a nova heroína. Coisa que eu não deveria ter feito, era melhor eu ter esperado aí para abrir aqui o baú, eu poderia ganhar algumas dessas novidades aqui. Bom, agora chega de enrolação e bora abrir aqui o primeiro baú e vamos ver se conseguimos a nova skin da Sky Motobike. Pegamos o Blade aqui, então vamos abrir tudo, porque geralmente só vem uma coisa aqui importante de cada vez nesse baú. Como já veio ali o herói, não vai ter mais nada de bom e vamos para o próximo. Glory, glory. E está aí uma skin ali da Jolie. Ok, uma chave, bacana, bacana. Opala. Cara, o que eu não quero nesses baús aqui é opala, eu já estou cheio de opala, eu não tenho o que fazer com tanta opala. Seria bacana até se a Senk criasse, opa, outra chave. Seria bacana se a Senk criasse aí alguma outra opção do que fazer com as opalas, cara. Glory, glory. Glory em dobro durante 3 horas. Bacana porque eu vou jogar bastante hoje. Inclusive, vou jogar com uma nova heroína e gravar também aí com ela e com algumas skins se tiver tempo suficiente. Vamos para o próximo. Até agora nada da skin lindária da Sky, cara. Mas tudo bem, ainda temos ali 2.000... Ih! Ah, cara, foi o Vox, escutei esse barulho aí e eu pensei, pô, agora eu ganhei, mas não. Temos pouco mais de 2.000 Ice, cara. Eu espero que seja o suficiente para conseguir essa skin lindária. Até agora nada. Vamos de novo. Opala, opala. Não, cara, para de vim opar lá. Ah, veio uma skin ali, mas foi da Rona. Rara, já tenho ela em minha conta. Opala, opala. Não, para de vim opar lá, cara. Veio o herói ali, a Jolly. Vamos para o próximo. Opala, opala. Glory, opala e essência. Tudo isso aí está sendo desnecessário para mim. O que eu quero é apenas a skin. Nada. Cara, tem pouco mais de 1.000 Ice. Será que eu não vou conseguir? Ah, skin do Blade pré-histórico? Não, cara. Pô, só tem um 900 agora, cara. Não vai dar. Ah, está de brincadeira. Dá de serafim, já tenho. Cara, estou com medo. Não está vindo de forma alguma. Opala, opala. Essência. Isso, moleque. Conseguimos. Está aí a skin da Sky lendária motobike, cara. Isso aí, finalmente conseguimos. E até que foi cedo. Eu já estava com medo ali porque estava acabando o Ice. Mas, finalmente ela chegou e poderei gravar aí com a nova skin dela. Se eu não conseguisse aqui nesse baú, provavelmente não teria nos vídeos com essa skin. Porque eu não teria mais Ice suficiente para poder comprar. Sobrou apenas 500 de Ice, cara. Vamos dar uma conferida ali no mercado na skin se for desbloqueada mesmo. Vamos cá, cadê? Vamos procurar aqui a Sky. Ok, aqui está. E vamos à skin. Lá embaixo está aqui a skin da Sky motobike desbloqueada. E, pessoal, o seguinte, como vocês podem ver ali, eu tenho mais de 2 mil Opalas. Eu estou pensando no seguinte. Eu vou falar com o GM e ver se tenho como sortear essas Opalas para vocês. Eu já tenho todas as skins que podem ser adquiridas com Opala. Então, isso aqui está sendo descartável para mim. Falarei com ele essa semana, se possível. E vou sortear isso aí para 2 inscritos. Mil Opalas para cada um. Vai ser de grande ajuda, eu acredito. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Por favor, não se esqueça de avaliá-lo. Deixa aquele seu joinha, um like. Cara, isso me incentiva demais a continuar produzindo conteúdos, vídeos de Venglory aqui para o canal. E se for novo no canal, já sabe, né? Se inscreve, clica aqui também no botão do sininho para ativar as notificações e ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Seu feedback é muito importante. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!